DJ Vitinho Original Moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade Bem-vindo ao Clube 17 Fabrica de Madelon Aonde só toca bruxaria Os envolvidos da banca, putaria vai rolar Vou assassinar, só teca, ela vou maltratar Já vem de calcinha preta, que de luta vai ficar Vou assassinar, só teca, ela vou maltratar Já vem de calcinha preta, que de luta vai ficar Vou assassinar, só teca, ela vou maltratar Já vem de calcinha preta, que de luta vai ficar Já vem de calcinha preta, que de luta vai ficar Então vai ser decada, por cima da pica Vai só puta, 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 só vadia Vai só puta, 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 só vadia Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar DJ Vitinho original Moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Bem-vindo ao Clube da 17, aonde só toca bruxaria Os envolvidos da banca, putaria vai rolar Vou assassinar, só teca, ela vou maltratar Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar Vou assassinar, só teca, ela vou maltratar Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar Moleque é foda de verdade Vou assassinar, só teca, ela vou maltratar Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar Já vai ser decada, por cima da pica Vai só puta, 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 savadia Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar Já vem de calcinha, puta, que de luto vai ficar